De volta com o Magazine, agora tem dica de beleza do Espaço Amanda. Hoje a gente vai falar sobre penteados clássicos com o Edivan Silveira, que é do Espaço Amanda do Parque 10. Seja bem-vindo ao nosso programa. Temos aqui duas modelos, é a Paula e a Bianca. A Bianca já tá linda aqui com um penteado. Pra quem quer arrasar no ano novo, ou tem algum casamento, algum evento pra ir, não é isso, Edivan? Exatamente. Explica um pouquinho o penteado da... Esqueci de novo. Bianca, da Bianca. Justamente pra quem quer ir pro casamento, quer ir pra uma festa de 15 anos. Então a unidade do Parque 10, lá temos profissionais tanto da maquiagem quanto do penteado. Isso, você vai lá e aí você já sai pronta pra arrasar. E esse é um penteado super clássico. É uma espécie de coque, né? Isso, exatamente. Todo trabalhado. Não só como adultos, como jovens, pode ser feito. Que geralmente sai um... A gente gosta de escolher aquele penteado mais despojado. Não, o Délondra é um pouquinho mais clássico, mais arrumado, feito com rosas. Chega um pouquinho pra cá. Olha aí, a gente tá mostrando o detalhe pra você na groa. Ele tem todo esse trabalho aqui em cima. Isso, exatamente. Então fica um penteado muito clássico pra um evento, você que vai ser madrinha, até noiva, né? Se quiser. É uma opção de penteado que você pode fazer no Espaço Amanda do Parque 10. E agora aqui com a Paula, ele vai mostrar como preparar um penteado parecido com aquele. Exatamente. Você já antecipou um passo aqui? Já. A gente já deixou ele já um rabo de cavalo, um coque. A gente vai... Só com a parte de trás da cabeça, ele fez um rabo de cavalo. Essa parte da frente aqui, ó, ele separou. A gente dividiu. Exatamente. A gente vai fazer todo o procedimento, vamos iriçar o cabelo, pra dar um pouquinho mais de volume. Pois é, é um truque, né? Pra você que tem pouquinho cabelo como eu, aí pensa, ah, não vou conseguir fazer nenhum penteado porque eu quase não tenho cabelo. Calma, porque os profissionais sempre tem truques, né? Pra deixar seu cabelo mais volumoso, ou se é muito volumoso, pra diminuir o volume. Tem jeito pra tudo na vida, né? Exatamente. Um tiriçô, levanta, né? Vamos ver se a gente pega uma escova. Pra dar uma organizada, né? Exatamente. Pra não ficar com aquele aspecto de cabelo bagunçado. É tudo no truque, tudo escondidinho. Todas as técnicas que os profissionais são muito gabaritados do Espaço Amanda tem, pra deixar você com um penteado lindo pra você arrasar em qualquer evento. Não só o penteado, quanto a... Penteado, maquiagem, coloração, unhas. Vão ter horário diferente nesse fim de ano, você sabe me dizer? No dia 23 a gente estará funcionando até às 10 da noite. Aham. E no dia 24 funcionamos até às 18 horas. Olha, vão trabalhar até às 18 horas pra deixar a mulherada linda. Agora você tá prendendo ali a parte de cima com grampos pra fazer justamente o coque, né? Exatamente. Eu normalmente não utilizo acessórios pra dar volume, eu já utilizo o próprio cabelo. O próprio cabelo. Porque hoje o mercado oferece alguns acessórios, tipo esponjinhas, que você pode colocar pra dar mais volume, pra quem realmente tem bem pouquinho cabelo. Pra quem tem aquelas senhoras que tem o cabelo mais ralinho. Eu que tenho pouco cabelo. E aí, ó, você viu que ele amarrou e tá escondendo. E olha como fica bonito já, né? Já fica lindo. E aí tem que colocar mesmo bastante fixador pra poder segurar. No outro dia tem que lavar o cabelinho, desfazer tudo, a escova. Mas é por um bom motivo, é pra você ficar arrasando aí em qualquer evento que você for. O coque já tá pronto. Já. E agora? Aqui. Geralmente elas sempre gostam do meu altinho. O penteado com o moicano, né, que chamam, ele ganhou o coração das mulheres, né? Exatamente. E eu acho que fica super chique, super clássico. Exatamente. Que é o cabelo mais alto. A gente vai dividindo. E fazendo o que ele vai fazer. O mesmo procedimento de irisão. Pra poder dar o volume no topo da cabeça. A pico todo pra trás. E olha, enquanto o Edivan está mostrando aqui o passo a passo desse penteado, pra quem tá em casa tem uma super promoção. Tem um presentaço do Espaço Amanda pra você aí de casa. É o seguinte. Entra agora no Instagram da TV Acrítica e vai ver essa minha foto que vai aparecer aí agora pra você. Tá vendo? Ele vale um presente. Essa foto vale um presente de 300 reais pra serviços no Espaço Amanda do Sumauma, que pode ser utilizado até o dia 30 de janeiro. 300 reais pra você usar como quiser. Como é que você faz pra concorrer? É muito simples. É só seguir o Instagram da TV Acrítica e do Espaço Amanda, que é arroba, espaço, underline, esse tracinho embaixo, Amanda. Você vai seguir os dois Instagrams. Depois disso, você vai nessa foto marcar dois amigos. Na foto que está no perfil da TV Acrítica. E aí você já tá participando, entendeu? Você pode ganhar aí um vale serviços de 300 reais no Espaço Amanda do Sumauma. Precisa seguir o Instagram do Espaço Amanda, o Instagram da TV Acrítica e no Instagram da TV Acrítica marcar dois amigos nesse post. Pronto, você já tá concorrendo e amanhã a gente divulga o resultado. 300 reais pra você utilizar até o dia 30 de janeiro de 2017. Dá pra fazer bastante coisa, porque o preço do Espaço Amanda é bem acessível, né? São preços acessíveis que você pode estar fazendo no espaço. Dá pra fazer coloração, penteada, maquiagem. Dá pra fazer coloração, penteada. Vai usar na parte da frente e aí com a lateral você tá escondendo aí. Isso. Toda... São grampos sem ponta. Uhum. Vai utilizando pra esconder os detalhes, né? Pra fazer o acabamento, como a gente chama. E essa escovinha é ótima, porque ela passa e vai tirando qualquer imperfeição. Exatamente. Querendo ou não, penteados mais trabalhados, só mesmo com profissionais, né? Vocês mesmo fazem bastante cursos pra poder conseguir executar ali com perfeição. Não é qualquer um que consegue, né, Edvão? Há uma diferença de um penteado clássico pra um penteado despojado, que é aquele penteado mais solto que a mulherada pode estar fazendo em casa. E o penteado mais clássico já é feito mais em salão. Tem que ser em salão. Muita gente não consegue fazer em casa. É muito difícil fazer em casa. Principalmente fazer na gente mesmo, ou ter alguém ali que tenha habilidades pra poder fazer. Às vezes você dá sorte, tem uma tia, uma prima, uma amiga, que consegue fazer. Mas se não tiver, corre pro Espaço Amanda, faz aí a sua, reserva o seu horário pra poder fazer todos esses serviços. As maquiagens também foram feitas lá? Sim, foram feitas lá. Olha só, elas estão lindas, né? Super maquiadas. E tem outros profissionais que trabalham com a área, com a beleza da... Olha aí, a maquiagem da Bianca, agora não esqueci o nome dela, tá linda. E o da Paula aqui que tá fazendo o penteado, sendo finalizado mais um penteado super clássico. Olha só o detalhe. Finalizando, essa outra partezinha aqui, vai vir pra cá? Sim, a gente vai fazer no estilo de uma rosa. Muito bem. Você acompanhou aqui como é feito, né? Um penteado super clássico. Lembrando que o Edivan é do Espaço Amanda do Parque 10. Vai estar com um horário especial de funcionamento, que você inclusive pode ver no Instagram ou no telefone que tá aparecendo aqui embaixo. Liga agora e já marca o seu horário, porque esse período de fim de ano é muita gente querendo ficar bonita. Sim. Tem que correr pra marcar o seu horário, pra garantir aí que você consiga fazer sua escova, sua unha. Muito obrigada, Bianca e Paula. E muito obrigada, Edivan. Muito obrigado, tá? Sucesso pra você. E olha, você aí de casa já fez a sua lista de presentes pra esse Natal. Nessa hora, a gente não gosta de deixar ninguém de fora, né? Tem tantas pessoas especiais na nossa vida, do trabalho, os amigos, de casa. Mas quando a gente pensa no orçamento, fica em dúvida. Será que vai dar pra presentear todo mundo? Então, pensando nisso, a gente foi atrás de uma dica bem legal pra você. Presentear sem gastar muito. Olha só. E a nossa ideia de presentear nesse Natal, nesse final de ano, pra você de casa, vai deixar a vida de todo mundo, sabe o quê? Muito mais gostosa. Olha só, a ideia é da Cris. É ela que ficou desempregada em março desse ano e aí decidiu botar essa ideia em prática pra ganhar dinheiro. E ela é tão generosa que sabe o quê que vai acontecer? Ela vai ensinar pra gente como fazer, não é isso, Cris? Sim, sim. Eu vou dividir com vocês, né? Essa maneira lucrativa que eu encontrei, né? Junto com a minha mãe, que ela me ajuda bastante a trabalhar, né? A ganhar dinheiro mesmo. E mais agora, nessa época, né? De final de ano. Você já deve ter ouvido falar em sextas, né? Que você presenteia no Natal, no Ano Novo e até mesmo em aniversário ou datas comemorativas. Só que a Cris teve uma ideia diferente. O que é que você faz, Cris? Festa na caixa. Festa na caixa. Por isso, preste atenção aí no material que você vai utilizar pra preparar o seu presentinho saboroso de Natal. Docinhos, salgadinhos, cupcakes, uma caixa grande de presente, papel de seda, caixinhas menores ou marmitinhas. Aqui na caixa também, eu utilizo papel de seda. Pra ficar mais sofisticado, mais cara de festa mesmo, né? Pra você presentear alguém especial. Eu utilizo uma caixinha, né? Ou você pode utilizar também uma marmitinha de alumínio, né? Aí eu vou colocando. Olha, a tua tampa aqui, você usou um pouquinho de criatividade também, né? Pra não ficar só a tampa da caixa simples. Sim, eu coloquei uma mensagem de Feliz Natal. Aí vai de acordo com a época, né? Vai de acordo com a ocasião, tudinho. Cris, eu adorei a dica. Acho até que eu vou tentar fazer em casa também, viu? Muito obrigada por ensinar, gente. Eu que agradeço, né? A oportunidade. E também desejo Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra todo mundo. E essas caixinhas, como eu falei, o detalhe é muito importante, né? Por isso que ela é feita com muito carinho, com muito amor, né? Pensando em cada pessoa, em como você gostaria de receber, a gente faz ela. Obrigada. Espero que você em casa tente fazer também. E presenteie aí a sua família com uma coisa feita pelas suas mãos, que vá também, junto com a caixa, o seu carinho. Eu adorei, adoro ganhar um presente desse. Gostei da ideia. E olha, quando a gente experimenta um produto que é bom de verdade, o que a gente quer? Que é logo indicar pras amigas. Então, por isso que eu tô sempre aqui falando da BioStratos, que é uma linha que eu uso e confio. E agora, tem a linha aqui Força com Pimenta. Tô usando também. Que é pra você ter cabelos fortes, com crescimento saudável e aquele brilho extremo que todo mundo quer. Essa linha, ela tem o Bioxil, que é uma tecnologia exclusiva da BioStratos, que aumenta a vascularização da derme, reduzindo a queda e aumentando o crescimento dos fios. Também tem a propriedade da pimenta, que ativa a circulação sanguínea pra estimular o crescimento do cabelo. E tudo isso, gente, é o poder reconstrutor da microqueratina. Então, se você ficou curioso e quer experimentar essa linha, você encontra em dogararias, lojas de cosméticos e até supermercados. Se quiser ter mais informações, é só acessar o site www.bioestratos.com.br Chegou a hora, hein, do seu cabelo crescer e brilhar. BioStratos, tratamento natural com resultado de salão. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã a gente tá de volta com um programa super especial nessa semana de Natal. Olha só quem tá dormindo. Ah, acordou. Gente, beijo e fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.